Olá, sejam bem-vindos a esse canal abençoado, se inscreva, você que ainda não se inscreveu, dê like, muito mais que like, eu quero que você participe, comente, deixe a sua opinião, não para a gente avaliar o nosso trabalho, não, deixe a sua opinião, porque a gente quer conhecer você, a gente quer se relacionar com cada um de vocês, tá, para a glória do Senhor Jesus, então vamos lá, do jeito que vocês estiverem aí agora, fazendo o que você está fazendo, se puder parar, mas se não puder parar, deixa essa canção da parte de Deus ministrar algo na sua vida, tá, vamos lá. Ninguém é super-homem, Deus não te veja, não leve em teus ombros, além do que Ele te deixou, O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal, o inimigo luta pra você deixar a cruz, se engana Ele sabe que você negou Jesus, o peso da tempuração não dá pra comparar, com o peso da glória que o céu vai revelar, e não despreze a sua cruz, ela tem sua pedida, Deus um dia encalculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador, no calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo o seu valor, não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você, hoje você não entende mais o que irá saber, e que as pecadas de Jesus, são uma árvore do tesouro, Deus tem recompensa pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz, se engana Ele sabe que você negou Jesus, o peso da tempuração não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra comparar, com o peso da glória que o céu vai revelar, não despreze a sua cruz, ela tem sua pedida, Deus um dia encalculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador, no calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo o seu valor, não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você, hoje você não entende mais o que irá saber, que as pecadas de Jesus, são um mapa do tesouro, Deus tem recompensa pra você, a cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre cada ponte para o céu, Diga assim pra Deus, não negue o que é seu, a trajetória certa Ele escreveu, vem cá Lu, cheguei, é, e é assim que Deus faz, Deus escolhe esse momento, separe esse momento, pro momento que você achava que está perdido talvez, pra fazer igual a Lu tá fazendo aqui ó, ajeitando algo que eu não consigo ver, porque é assim que a vida é, existem coisas que você não consegue perceber, mas Deus está cuidando de você, te surpreendendo em todos os momentos, todas essas horas que você pensa que você está só, aí chega essa mensagem, chega esse vídeo pra você, é Deus querendo ajeitar algumas coisas em você, é Deus tocando e mexendo naquilo que você não consegue ver, e quem sabe essa mensagem chegou pra impactar sua vida, até porque a gente não precisa andar pesado, a gente não precisa estar curvado, o servo de Deus, ele anda de cabeça erguida, porque o dia Deus andou curvado, Ele assumiu as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo aquilo que era pra nos massacrar, o Senhor falou, deixa eu assumir, agora pra você andar livre, leve, suave, feliz, não livre de dores, mas superando todas as dores, não livre dos desertos, mas superando toda a sequidão, não livre da aflição, mas superando toda a aflição, através da bonança em Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe, você nasceu pra ser livre em Cristo Jesus, só que a questão toda é, só nele, só nele, não é no homem, o homem não morreu por você, não, não é no homem mais intelectual, não foi a palavra mais inteligente, que curou você de uma emoção fragilizada, é simplesmente a palavra daquele que assumiu as suas dores, na verdade Jesus não vem pra assumir as suas dores, Ele vem porque Ele já assumiu o seu lugar, Ele vem pra te lembrar, pra trazer a sua memória, aquilo que traz esperança, filho, não anda desse jeito, porque um dia eu caminhei desse jeito, lá no Calvário por você, filho, não se entregue, porque um dia já me entreguei por você, filho, não morra de depressão, porque um dia, o meu suor virou sangue, lá no dia de semana, e foi por causa de você, filho, não tome esse remédio desse mundo, porque um dia eu tomei o cálice da morte, pra te salvar, você precisa crer que Jesus, Ele está cuidando de você, aí agora, eu vou pedir a Luciana, Luciana, é, pra orar pela sua vida, e se você quiser deixar pra lá também, não deixa, fica à vontade, eu gostaria de dizer pra você nessa tarde, pra você não desprezar a sua cruz, porque muitas vezes, ela é necessária na nossa vida, para que a gente cresça espiritualmente, para que eu e você, não abandone a nossa cruz, mas que eu e você, possamos buscar força no Senhor, para levá-la, até o dia, que o Senhor, Ele, Ele, carregar a nossa cruz, Ele pegar, Ele tirar a nossa cruz, Ele tirar o nosso problema, Ele tirar as nossas dores, Ele tirar as enfermidades, então, nós não podemos fazer isso, por nós mesmos, mas que nós possamos entender, que o Senhor, Ele, pode todas as coisas, na nossa vida, então, que você creia nessa palavra, não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou, e isso é uma grande realidade, na nossa vida, então, nós vamos orar, Pai querido, nessa tarde, eu louvo e te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, eu louvo e te agradeço, ó Deus, porque nós acordamos, tivemos o privilégio, de acordarmos nessa manhã, eu te louvo, Senhor, porque estamos aqui, em meio ao nosso trabalho, em meio a correria, no dia a dia, mas nós estamos aqui, te adorando, Senhor, em espírito, em verdade, porque nós sabemos, que o Senhor, se faz presente, aqui nesse lar, nessa casa, e nós te pedimos, ó Deus, que aonde quer, que a nossa voz, que esse momento, ó Deus, através da internet, o Senhor seja, Deus, o Deus da vida, daqueles que estão ouvindo, que através, dessa oração, ó Pai, pessoas possam, ficar curadas, possam ser libertas, ó Deus, nessa tarde, Deus, em nome de Jesus, eu apresento, aquelas pessoas, que estão trabalhando, eu apresento, aquelas pessoas, que estão no leito de hospital, eu apresento, aquelas pessoas, ó Deus, que estão dirigindo, estão presas no trânsito, Deus, mas o Senhor, é o Deus da vida, de cada uma delas, e de todos nós, o Senhor, se faz presente, aqui, onde nós estamos, nesse momento, e o Senhor, se faz presente, ó Deus, nesse mundo inteiro, e eu peço, ó Senhor, que continue nos guardando, continue nos livrando, de todo o mal, continue sendo fiel, para conosco, ó Deus, e acima de tudo, ajudando a cada um de nós, a levarmos a nossa cruz, Senhor, até o dia, que o Senhor, deve, carregá-la para nós, até o dia, que o Senhor tirá-la de nós, nós não sabemos, ó Deus, o nosso tempo, não sabemos, ó Deus, quantos dias, ainda temos, ou quantas horas, ou quantos minutos, nós ainda temos aqui na terra, mas o Senhor sabe, e assim, nós entregamos, nas tuas mãos, e te pedimos, ó Deus, que cura, que liberta, que salva, todos aqueles, que estão ouvindo, essa palavra, nessa tarde, em nome de Jesus, nós oramos, e te agradecemos, pelo teu amor, nós oramos, e te agradecemos, por tudo que o Senhor fez, por nós, por ter morrido, na cruz do Calvário, por amor, a cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, saber, ser gratos, ao Senhor, Pai, por apenas um motivo, por apenas, de termos acordado, nesta manhã, por apenas, de estarmos aqui, respirando, esse ar, que o Senhor, nos concedeu, nesta tarde, assim, eu oro, e te agradeço, por tudo, com muito amor, e com muita gratidão, no meu coração, pelo Senhor, em nome de Jesus, Amém. Amém. Amém.